Vai aparecer uma mensagenzinha, vocês vão escolher Entendi e agora vamos começar. Obrigado por me lembrar. Eu quero trazer uma ênfase aqui do nome Revive-me, que tem ali no seu conceito, Reviver, é muita coisa do amor próprio. Vocês sabem que esse é um mercado, é um negócio de pessoas, onde de forma apaixonante a gente acaba se conectando com as pessoas e a gente promove um super network, a gente promove excepcionais negócios e a gente acaba se envolvendo emocionalmente com as pessoas ao nosso redor. E eu percebi ao longo dos anos, nesses anos que eu tenho estado nesse mercado das vendas diretas, que as pessoas procuram mais segurança. Elas estão inseguras pelo histórico de terem sido lesadas, de terem sido esquecidas, de terem se sentido usadas e a falta de transparência gerou isso em muitas pessoas. Eu posso dizer que a cada 10, 9 diziam isso e eu já participei de muitas conversas com esse tema. Eu como gestor, como um cara que amo a transparência e amo as pessoas, a gente está embarcando nesse projeto muita transparência, muita clareza, uma gestão muito forte, uma cultura organizacional muito forte, onde nós estamos tornando o Projeto Revive-me uma simbologia do amor próprio. Além dos seus produtos inovadores, que vocês sabem, eu como especialista também em nutrição avançada, eu carinhosamente tratei cada detalhe, cada conceito, cada movimento, para que a gente possa, de forma sustentável, amar mais as pessoas, começando com amor próprio, repito isso, e a gente possa levar esse negócio para muitas famílias, para muitas pessoas e reviver, de fato. Esse é o Projeto Revive-me. E é esse o nosso conceito de reviver, Revive-me. Então, a gente vai nos contar aqui com uma série de linhas de produtos da Revive-me, à base de saúde funcional, saúde cognitiva, gerenciamento do peso e de beleza. Mas, que feio da minha parte, eu não me apresentar. Mas como a gente está entre amigos, está todo mundo dentro de família. O meu nome é Eduardo Martins da Costa, sou casado com a Viviana há 18 anos, estou no Brasil há 18 anos, sou português, nasci de criado, na cidade de Lisboa, no bairro da Moraria, onde nasceu o Fado. Sou apaixonado pelo mercado de vendas diretas, por isso que eu desenvolvi isso há mais de 25 anos e, ao longo desses anos todos, a gente vem construindo aí uns elos, ligações, networkings, sempre, sempre muito fortes. Tenho aqui pessoas que estão comigo há 18 anos, tenho aqui pessoas que estão comigo há 15 anos, outras há 1. Não importa, os elos são sempre muito fortes. Graças a Deus a gente consegue construir essa corrente e essa corrente é que puxa navios muito grandes. E estamos embarcando numa aventura muito séria, muito grande. Eu até anotei depois aqui uns dados sobre coisas que podem acontecer, umas já aconteceram, outras podem acontecer aqui a nível nacional, que nos vão trazer muito, infelizmente, prejudicar muita gente, mas se a gente vê pelo lado positivo, a gente vai ter muito mais oportunidades para oferecer, tá? Depois eu já falo sobre isso lá mais para frente. Então, começamos com o kit dos óleos ozonizados, chamado Ozone Therapy My Box, My Life. Todo ele já com a descrição, eu vou pôr aqui o meu, como chama, opa, volta. O meu laserzinho que eu gosto de usar, quem não conhece já sabe que eu gosto de usar o laser. Na box todas as descrições de cada óleo, tá? E a gente, até anotei aqui também, como é que eu identifico os óleos. Vai ter gente que vai conseguir identificar pela cor, vai ter gente que vai conseguir identificar pelos números, pronto, porque as pessoas vão gravando. Tem pessoas que gravam a composição, aí eu não sei a cor, não sei o número, mas sei a composição. Ah, tem oliva, menta, gengibre, tal. Por exemplo, eu já aprendi mais ou menos pelas cores, né? Eu sei que as pontas, vou voltar aqui, eu sei que as pontas, uma dá para ingerir e esta é para inalar. E todos os outros são de uso tópico, né? De inserir, portanto, estou guardando, porque eu não sou especialista. A gente vai, aos poucos, começar a aprender, a aprender. Temos pessoas com muita capacidade para nos ensinar aqui sobre os óleos e a gente, ao longo desta jornada, a gente vai trazer essas pessoas para que a gente se especialize cada vez mais ou para que seja fácil, não importa o número, a cor ou a composição, a gente vai rapidamente identificar. Então, temos aqui o óleo número 1, que ele é composto por o óleo carreador, sempre comum a todos, que é o óleo de girassol. Oliva, menta, gengibre. Para que é que é indicado? É muito recomendado para os nossos amigos dentistas. Então, para aftas, mau óleo, gengibres sensíveis, controle do tácter. Fiz um procedimento cirúrgico na boca, posso usar. Tenho mau óleo, então posso usar. Tenho tendência para criar tácter, eu posso usar. Então, ele é fantástico, ele é fantástico. E um sabor incrível, incrível. Vai nos trazer poder antioxidante, antibactericida, melhora a imunidade, incluso combate dor de garganta, aftas, estomatites. Imagina, não é? O que temos aqui de bom num frasquinho de 10 ml. Quem já conhecia estes óleos? Eles eram bebês e eles agora já são adolescentes, não é? Portanto, já não são mais 5 ml, eles agora são de 10 ml. Que nos vai trazer muito mais quantidade e durabilidade, tá? O óleo número 2 é analgésico, anti-inflamatórico. Vou deixar aqui fechar um microfone que está aberto. Parabéns a todos os presentes. A gente sabe que este horário é complicado, horário de jantar. A gente que é casado, tem filhos e que acabou de chegar do trabalho. É sempre cansativo, mas eu prometo ser o mais breve possível, tá? Gratidão a vocês todos. O número 2, ele é composto por arnica, cânfora e menta. Também, todos eles têm um poder analgésico e anti-inflamatório, tá? E este alivia dores, queimbras, melhora das varizes, vazinhos. Ele é indicado para dores em gerais, musculares, articulações, lesões, varizes, dores crónicas. Pode ser usado antes e depois dos treinos para o símbolo de performance, né? Às vezes a gente quer dar aquela caminhada e a gente sabe que a gente tem que alongar, né? Antes do exercício tem que alongar. Acabou o exercício, tem que alongar. A maioria das pessoas não faz isso, né? Então, a gente pode usar o nosso olhinho para ajudar nessa função, tá? Vamos avançar. Ó, repara. O óleo número 3, ele já é rosa, né? Tem pessoa que já guardou. Não, este tem o rosa mosqueta, já sei que posso usar no rosto ou no corpo. Portanto, pessoas que fazem essa associação, né? Vamos ver aqui. Copaíba, camomila, rosa mosqueta. Este tem um efeito regenerador e anti-inflamatório. Atua sobre a pele no corpo, auxiliando... Fechando aqui os microfones. Auxiliando na redução de celulite, estrias e rachadura nas mamas. E também na cicatrização pós-operatória. Então, reparem, ele é indicado para celulite, estrias, marcas de lacidez na pele do corpo. Tanto este número 3 com o número 6, a gente tem muitos depoimentos já que, para sarar feridas do nosso corpo, são fantásticos. Depois só vai ver do tipo de ferida. Se a ferida está aberta ou se a ferida está fechada, que é o caso deste. Portanto, este vai ser usado para feridas que já estejam fechadas. Se eu estiver a falar muito rápido, alguém avisa, tá? Deixa eu abrir aqui o chat, que é para ir lendo aqui. Se alguém escreveu alguma coisa. Aí. Número 5. Ele tem semente de uco. Está rápido? Estou a falar muito rápido? É para não demorar muito tempo também, minha querida, né? Aprendi com você. Brincadeirinha, né? Mas é assim, quando a gente tem... É porque a gente tem... Graças a Deus temos bastantes produtos aqui, mas eu vou tentar desacelerar um pouquinho, né? É emoção, é emoção. Eu já vou ler dores musculares. Sim. Vamos lá, não consigo ouvir nada. O Tiago não está conectado ao áudio. O Tiago tem que sair e voltar a entrar. Alguém que ajude o Tiago aí, por favor. Escreva aí. Isso, é o número 2, Raquel. Vamos ver aqui. É, esse aqui, das dores. Viu, Raquel? Vamos lá. Número 5. Semente de uva, camomila, rosa mosqueta. Ele é um hidratante natural, protege e regenera a pele do rosto, melhorando a elasticidade. Portanto, ele é ótimo para... Tipo um cero, tipo um cero noturno. Auxilando na redução de sinais e linhas de expressão, manchas e outros problemas da pele. Aquelas pessoas que têm a pele manchada, que têm algum tipo de melasma. Vai ajudar muito, muito a reduzir essa questão das manchas. Ele é indicado para rosto, papada, pés de galinha, máscara de expressão, dermastites, manchas e acne. Ok? O número 6 é outro... Este é um top venda, tá? Ele é composto por melaleuca e canela. Anticéptico, antibactericídeo e antifúgico. Auxilia na redução dos sintomas de psorias, eritemas, fungos, infecções, dermatites, micoses, herpes, inflamações. Todo problema relacionado a dermatites em geral e feridas na pele do corpo, tá? Tivemos um caso de uma pessoa que se queimou no braço em questões de uma semana e praticamente restaurou toda a derme da queimadura, tá? E a partir de sábado, né? Vamos contar com a nossa nutricionista, a doutora Daniel, que ela vai-nos depois pontualmente dando aulas sobre cada produto que a gente tem na linha, tá? O número 8, ele é vermelho, tá? Menta, cânfora, canela. Tem alto poder estimulante sexual, bactericida íntima, atua auxiliando na disfunção ereta e contribui na higiene íntima, eliminando fundos e bactérias. Então, higiene íntima masculina, feminina, assaduras e vascularização cutânea da pele. O que é que quer dizer a vascularização? Quer dizer que ele vai dar uma enxada, como se fosse um vasodilatador, por assim dizer. Não posso entrar muito em promenar aqui neste produto, tá? Mas é fantástico, é fantástico. E o óleo número 21, que é composto pela Copaíba, menta piperita, gergelim, eucalipto globus e citronella. Então, este não é de uso tópico, é de inalação e inspiração, seja pelo nariz, seja pela boca. E eu sei, porque o Renato é nosso vizinho aqui, ele desenvolveu esta sinergia de propósito para um amigo que ficou com sequelas do Covid e que ficou concheado. Exatamente como o meu irmão, que quando respira, no final de respirar fica com aquele ruído que sai do pulmão. Então, ele desenvolveu essa sinergia para exatamente curar isso. Só que, obviamente, ajuda em muito mais coisas. Saúde cognitiva, foco e concentração, coordenação motora, controle de estresse. Por exemplo, hoje de tarde foi um dia bastante estressante. A primeira coisa que eu fiz foi inalar o óleo número 21, para dar uma aliviada, uma acalmada. Vocês acham que eu estou aqui de boa, aqui tranquilão, dando aula? Não, é muita responsabilidade aqui de estar a passar estas informações. Então, a gente tem que estar calmo, concentrado, tudo com isso, tá? Então, vamos lá. Controle de estresse, qualidade de respiração, aliviando sintomas de bronquita esmática, gripes, sinusites, processos inflamatórios do pulmão. Aqui o que eu já comentei agora para vocês. Então, ela é indicada para quê? Cansaço, ansiedade, falta de exposição, foco e concentração. Ó, o único que eu vou ler o método de usar é deste aqui. Com as mãos limpas, pingar com o contagotas a quantidade suficiente na palma da mão. Esfregar por dois segundos com as palmas da mão. E com a mão em forma de concha, cobrir o nariz e a boca. Aspirar com a boca por dez segundos e depois alterar, aspirando com o nariz por dez segundos. E atenção, não é para fazer mista miagi, né? Você sabe, mista miagi faz aquela coisa assim, não. Não pode fazer isso, porque senão o ozônio sai do produto, tá? Esfrega normalmente. A neto está demonstrando ali como é que é a neto. Isso, bem devagarinho. Tá bom? Bora lá. Agora entramos na parte dos hiperalimentos. E estamos a falar do nosso Alguemais Chlorella. É um suplemento em comprimidos. Ele é composto por uma potente microalga, rica em clorofila, com ação antioxidante e repositora de nutrientes, vitaminas e minerais essenciais. Para o bom funcionamento do nosso organismo. O que é que ele nos vai beneficiar? Promova a saciedade, auxiliando o emagrecimento. Espera aí, então mas eu estou pondo nutrientes para dentro e estou emagrecendo. Olha que coisa boa. Fortece o sistema imunológico. Contribui para diminuir os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Portanto, os nossos amigos que são diabéticos e pré-diabéticos, a gente já vai pôr eles numa lista. Porque temos que recomendar o nosso Alguemais Chlorella. Desintoxica o fígado. E se vocês pensarem, tudo o que a gente faz passa pelo fígado. Então, tudo o que a gente ingera pela boca passa pelo fígado. Então, se vai estar desintoxicado, quer dizer que o nosso organismo vai começar a funcionar muito melhor. Melhora a saúde da pele e cabelos e previne alguns tipos de câncer. Acho isso tão importante nos dias de hoje, não é? E pronto, para quem nos conhece um pouquinho mais de perto, sabe que a gente passou já por esses processos aí. Então, é importante ter algo assim para a gente poder ter para nós e para quem a gente gosta. Para os nossos amigos, os nossos conhecidos, a gente tem que realmente eliminar essa doença da face da Terra. O próximo é o Alguemais Spirulina. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado para eu conseguir ler para vocês. Com vitamina B12. Ele também é um comprimido, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Eu creio que isso é praticamente inerente a todos, não é? Contribui para a proteção contra os danos oxidativos e no combate aos radicais livres, que é também um dos principais responsáveis dos cânceres no corpo humano, não é? Auxilia no tratamento contra a anemia, portanto, obviamente vai repor a níveis de ferro. Reduz o colesterol ruim e os triglicídios. Melhora os sintomas da ranita alérgica, não é? Se as pessoas vivem numa região com muitas poeiras, também ajuda. Ajuda a controlar o açúcar no sangue, lá está, a questão dos diabéticos. Contribui para melhorar a força e a resistência muscular. Então, quer dizer que a gente não vai ter tanta fadiga. E reduz a pressão arterial. Olha que coisa boa, não é? Estes dois vão ser, assim, queridinhos. Vamos avançar. Estou indo lento. Lento, não é? Aqui vai ser um carro-chefe, com certeza. Estamos a falar. Olhem a novidade. São comprimidos mastigáveis com sabor de tangerina. São super deliciosos. Eu já provei. É um completo suplemento com ação antioxidante e anti-inflamatória. protege e promove a melhora dos cuidados e problemas relacionados à saúde das articulações. Sabe quando a gente está crocante, não é? A gente mexe um braço, mexe uma perna, a gente senta, a gente levanta, pronto. Tem tudo a ver com as articulações, assim. Então, o que é que ele faz? Estamos a falar da composição dele, que é colágeno tipo 2, cúrcuma, vitamina D, num nível que o nosso corpo humano só nos vai agradecer. Diminui o desgaste nas articulações. Reduz a dor, o desconforto e danos na cartilagem. Então, quer dizer que ele vai reconstruir toda aquela parte que causa dor. Por que é que a gente sente dor e faz crácula? Porque fica que começa a bater osso com osso, não é? E quando bate osso com osso, quem é da construção civil e já viu uma ponte, não é? Apesar de ter muito concreto, tanto nos pilares como nos tabulejos da ponte, ali no meio eles põem umas borrachas, não é? Não sei se vocês já viram, tem um composto ali de borracha. Que é o equivalente às nossas cartilagens. Então, se aquela borracha da ponte desaparece, na hora que a ponte dá um sulavanco, bate concreto com concreto, quebra. Que é isso que acontece com os nossos ossos, por isso que dói. Então, a gente tem que melhorar sempre as nossas cartilagens. Auxilia na elasticidade, melhora a mobilidade e a flexibilidade e ajuda a diminuir a fraqueza muscular. Claro, ele vai fortalecer tudo isso. Isso é fantástico. É muito saboroso. Sabor de tangerina, como se fosse um mentos. Vá, põe um mentos. Pronto, põe para dentro. Já estou fazendo publicidade à mentos e a mentos não pagou nada. Aqui, para mim, vai ser um dos queridinhos também, não é? É um suplemento em comprimido sublingual. Portanto, é uma nova tecnologia, é um melt, ele vai, é um comprimidinho que vai derreter aqui no céu da boca, não é? E ele vai, estamos a falar de melatonina, não é? A melatonina não era aprovada pela Anvisa, não é? Eu sempre fui consumidor de melatonina, mandava a vida dos Estados Unidos. Agora que temos aqui, pronto, se sai essa importação, não é? Ele ajuda a que o corpo humano entre no sono, assim, mais profundo e que o sono te regenere, mesmo assim. Porque tem muita gente que dorme oito horas, principalmente agora, vamos falar aqui pós-pandemia, dorme as oito horas, mas parece que dormiu cinco minutos. A cabeça não descansa. Tem a ver com isso. Então, ele atua na regulação do ciclo circadiano, responsável pelo sono, bom funcionamento do organismo e também, obviamente, um excelente antioxidante. O que é que ele faz? Induz um sono reparador, tranquilo e revigorante. Às vezes, é isso que a gente precisa. Por vezes, a gente dorme uma hora, não é? E onde o sono é bastante profundo e revigorante, e, às vezes, a gente consegue melhores resultados do que, às vezes, dormir oito horas e não descansarmos, não é? Combates radicais livres e o envelhecimento precoce. Aumenta a imunidade, melhorando as defesas do organismo. Obviamente, a gente tendo uma boa noite de sono e descansando, o nosso organismo se recupera e ajuda a prevenir doenças relacionadas ao sistema nervoso. Claro, não é? Se a gente não dormir direito, pode ter certeza. Ficar uma semana sem dormir direito, a gente vai estar uma pilha de nervos. É um rastilhozinho, não é? Portanto, estamos a falar aqui do nosso sono melatonina. Excelente produto. Agora entramos no outro queridinho, que é um suplemento em solução oral. Vocês vão reparar que aqui, olha, tem uma solução oral, o outro derrete na boca, o outro é mastigável. Estamos a falar que entre 30 segundos e um minuto, todos esses componentes já estão dentro da nossa corrente sanguínea. Então, o efeito para o nosso corpo vai vir muito mais rápido. O nosso ômega 3, vou dar um spoiler aqui. Gosto, tutti e frutti, já me vieram pedir, ah, mas é ômega, ponto. A ômega vem do peixe e tal. Aqui vem de, ele é extraído de umas algas bem profundas. Produto importado, 100% vegano, essencial para a saúde do cérebro, coração, visão, ação interflumatória, antioxidantes e também regeneradora, recuperando e protegendo importantes estruturas do corpo. Então, o que é que ele vai nos ajudar? Diminui o colesterol, triglicídios, evita a formação de placas de gordura nas paredes das artérias, que isso é um dos principais responsáveis por AVCs, né? A gente sabe que quando a artéria começa a ficar entupida, gera ali uma pressão e aí, pronto, o coração não aguenta. E temos um AVC, portanto, vai nos ajudar nessa parte, controla a pressão arterial, melhora o desempenho cognitivo, protege e recupera funções celulares e previna a aterosclerose. Portanto, é um produto muito completo e muito rico, né? Depois, se a gente ver aqui a composição do DHA e da vitamina E que ele contém, ele é muito rico. E é um produto muito recomendado para quem já está entrando na melhor idade, né? Porque aí começa a vir o esquecimento, essa coisa, e ele ajuda muito isso, porque o ômega ajuda em todas essas situações. Olha ele aqui. Parte boa, uso adulto e infantil. Por quê? Porque é líquido, né? Eu posso, em vez de fazer uma dose adulta, faço uma dose infantil, que é metade, ok? Cérebro em alta performance. Agora também, pronto, eu estou apaixonado por todos os produtos, na realidade, né? Mas este aqui, X-Booster Mastermind, só o nome dele já diz. Portanto, vamos ter uma mente de mestre, né? Ele tem uma série de componentes e são comprimidos e efervescentes. Põe uma aguinha, põe o tabletezinho, um minuto, toma, está na corrente sanguínea. Ele nos vai ajudar em quê? Melhora o funcionamento do cérebro, desempenho cognitivo, estimula a disposição física, portanto, vai nos dar um up, retardo ao cansaço, aquela fadiga que nós temos depois de 5, 8 horas, 10 horas de estar em pé, que todos acusam, né? Uns mais que os outros. Portanto, vai retardar essa parte do cansaço. Vai melhorar o humor, o stress, a memória, concentração e ansiedade. Vai melhorar todas as defesas do corpo. Age transformando gordura em massa muscular. Já gostei, mas não é um produto para o cérebro, mas como é que age transformando gordura em massa muscular, né? Olha que coisa fantástica. Bloqueia as dores nas costas e articulações. Vocês reparam que um produto que está nos ajudando na parte cognitiva vai melhorar todo o corpo, né? E é isso, ó. Temos aqui uma série de elementos que contém. Ele tem a famosa fosfatil discerina, tem transresveratrol, que é um componente do vinho tinto, tem vitamina B1, B6, B9, B12, tirosina, serina, fenilamina, vitamina C, portanto, bem completo. Vocês depois podem ver na informação nutricional que está tanto no catálogo, tanto na página, está discriminado em todos os lugares, tá? E agora entramos aqui no gerenciamento do peso. Eu hoje de tarde até postei esta fotinha para mostrar que a gente já está, já estamos a chegar, não é? E ela é composta, olha, por cafeína, L-carnitina, extrato de chá verde e o morosil ou a laranja-mouro, né? Esta combinação, o que é que nos vai trazer? Auxilia na redução de gordura abdominal, nos homens a famosa barriguinha, não é? Contribui no processo de emagrecimento e perca de peso. Quem é aí que não quer perder um ou dois quilos, ou cinco ou dez, não é? Vai depender depois de cada um. Melhora o desempenho nos treinos. Ah, se eu já faço uma atividade física, eu sei que eu vou ter uma melhoria nesse desempenho. Porquê? Porque eu tenho uma promoção de mais energia também. Aumenta o metabolismo. A gente sabe que a partir de uma determinada idade, perder peso se torna uma coisa bem árdua. Por causa do metabolismo começar a ficar lento. Reduz os níveis de colesterol e triglicidos e melhora a saúde cardiofascular. Então isso quer dizer o quê? Depois que eu tenho esses produtos todos e estou consumindo esses produtos todos, quando eu for fazer exame de sangue, vai sair tudo supimpa, não é? Se fala aqui essa palavra, supimpa? Acho que sim, não é? Vai ser uma beleza, não é? O médico diz assim, me fala o que é que você está fazendo, porque eu também quero. E é isso que realmente a gente quer ouvir do nosso médico e ter ele como parceiro, tá? Agora vamos entrar aqui numa novidade, tá? É algo que a gente está aguardando muito. Todo mundo quer. Eu quero experimentar esse probiótico. O probiótico é algo que nos Estados Unidos já está, já não é uma tendência, já está correndo bem depressa. Na Europa também, que todos os meus contactos já me falaram que, olha, estamos nessa onda aqui. E estamos a falar de probióticos. Além dos probióticos, tem vitamina B1, B2, B6, magnésio, cálcio, fibras e tem os fós e lactobacilos. Estamos a falar de acidofilos também. Estamos a falar de um bilhão de lactobacilos. Portanto, algo que vai melhorar a nossa parte intestinal. Então o que é que ele vai fazer? Vai diminuir o colesterol e triglicídios. Lá está o médico, vai nos dar os parabéns. Evita a formação de placas de gordura nas paredes das artérias. Controla a pressão arterial. Melhora o desempenho cognitivo. Porque se o meu intestino está bem, está limpo, né? A nossa mente está a funcionar melhor. Protege e recupera funções celulares. E previne a arteriosclerose. Obviamente, deve fazer muito mais coisas, né? Mas aqui eu vou esperar que a nutricionista venha nos ensinar como falar sobre este produto. Mas que ele é um dos mais aguardados. Podem ter certeza. Aqui vamos falar sobre o nosso colágeno. O Finesse Colágeno. É um colágeno muito fino, muito rico. Além de ter colágeno da marca Verisol. Não é um tipo, é uma marca Verisol. Portanto, é como se fosse a mais conceituada do mercado. Além do ácido hialurônico. Além da vitamina C. Que é comum à maioria dos colágenos que temos no mercado. Este tem duas coisas totalmente diferentes de todos os outros. Tem a adição de coenzima Q10. Que quem já trabalhou em outras vidas passadas sabe que é um ativo bastante caro. E o nosso contém a coenzima Q10. E tem um outro componente chamado nutricolin. Que eu não sei explicar, mas sei que é algo que vai melhorar muito, muito. O aspecto da pele, do cabelo, das unhas, de marcas de expressão. Tá? E aqui não fala sobre isso. Portanto, é uma informação que eu estou trazendo para vocês. Tá? Contribui na redução de rugas e linhas de expressão. Combate os radicais livres. Previne o envelhecimento precoce. Estimula e restaura o metabolismo das células. Mantém a hidratação da pele. Proporciona elasticidade e suavidade. Vocês sabem que, a partir do momento que nós vamos ter os depoimentos dos antes e depois deste produto, isto vai se vender mais que água. E vou-vos explicar porquê. Uma grande empresa americana, no dia 27 de janeiro, saiu do mercado brasileiro. Tá? Estamos a falar de uma empresa muito grande e muito conhecida. E ela é muito famosa pelo seu colágeno. Que tinha 50 sabores lá, o colágeno. Tá? Ah, deixa eu falar. O sabor do nosso colágeno tem sabor de dois limões. Acho que é... Eu adoro limão, então, para mim está tudo bem. E a nossa oportunidade de pegarmos esse mercado deixado em aberto por essa grande empresa que foi embora, portanto, está nas nossas mãos. Ok? Deixa eu fechar aqui o microfone. Aí. Se vocês não sabem quem estou a falar, estou a falar da Janessa, né? Se vocês já devem ter identificado por isso. Tá? E com isso terminamos aqui a nossa linha de produtos. Ela não é muito extensa, por enquanto. Também não... Eu sei que não vai ser muito grande. Vamos ser bem assertivos nos nossos produtos, né? Sei de coisas que vêm por aí, mas eu não posso falar. Basicamente é isso. O que é que vocês acharam dos produtos? O que é que mais gostaram? Me falem aí. Estou vendo aqui a Samanta, a Neta, a Carmen. Nossa, quanta gente aqui. Raquel, Carolina. Nossa, quanta gente. Boa, Michel. Gostei. Eu também gostei de tudo. Estou apaixonado por todos. Pode falar? Pode. Eu vou variar. Ah, eu também estou apaixonada. E assim, a funcionalidade deles é uma gama muito grande de pessoas que a gente pode atingir, né? Vou falar para você que eu me vejo precisando de cada um deles. Eu fico assim, meu Deus, eu precisava disso para ajudar a controlar a pressão, mas eu também queria o outro para fazer não sei o quê. De princípio, acho que eu vou investindo de ajudar a gerenciamento de peso, porque eu quero ver se eu faço e com o exemplo, com o meu resultado, eu promovo venda. Então, eu vou partir para esse lado. Mas eu achei fantástico. Fantástico. Estou adorando. Não vejo a hora de ver tudo isso. Estou adorando. Estou adorando. Produtos muito... É já este sábado. É já este sábado. Já. E assim, é um material muito selecionado, né? Exato. São produtos... Foi essa a impressão que eu tive, Eduardo. Você me conhece se eu estiver errado. Eu tive a impressão que foi muito cuidado. Cada ingrediente, a junção deles, o que um faz em função do outro, a química que eles promovem. Foi muito cuidado. Eu estou adorando isso. Ai, que bom. Que bom. Obrigado pelo seu apoio também. Márcia levantou a mão. Quer falar, Márcia? Oi, boa noite. Boa noite. Está ouvindo? Sim, sim. Perfeitamente. Hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo falar desse produto. Mas até agora, o que eu vi, eu já fui uma representante da Dionese. Ótimo. E os produtos realmente da Dionese eram produtos muito bons. Um dos produtos que eu mais vendi era o colágeno. O colágeno, exatamente. Porque ele ajudava muito na articulação. Pessoas que tinham dificuldade na circulação, ele agia perfeitamente. Então, no geral aí que você fez a apresentação, muitas coisas me lembrou algumas coisas da Dionese mesmo. Mas até então, os produtos são produtos bons, produtos de ponta. Eu geralmente gosto de experimentar todos, né? Antes, eu só divulgo, eu só divulgo um produto mediante... A partir do momento que eu passo a usar, porque aí eu vou ter credibilidade para passar para as outras pessoas de que forma que ela é. Assim como eu tinha um cliente muito do colágeno, né? Então, o interesse é grande. Mas eu não entendi muito, né? Eu já entrei já um pouco. Foi muita coincidência. Vai ter uma outra reunião onde vocês vão apresentar de como a gente vai poder... Diga, diga. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Às vezes até parece que é de propósito. Não, a Revive-me, ela já está... Nasceu já lá no mês de outubro, novembro, né? Até então, não se sabia que a Janessa ia realmente sair do mercado. A gente soube que era tipo um Natal, uma coisa assim, que ela iria ser adquirida por um grupo internacional e que, independente do grupo que iria adquirir, as pessoas que faziam parte iriam sair. Nunca se pensou que a empresa ia acessar as atividades. Isso realmente foi a coisa. Porque a concorrência faz bem, não é? A gente não quer ser só... E essa empresa... É, com certeza. E essa empresa Revive, ela já está aqui já há 19 anos, já? No Brasil ou está entrando agora? Não, ela nasceu em outubro, dia 22 de outubro, e está sendo lançada agora este sábado, aqui às 15 horas, num evento muito lindo que vamos ter aqui em São Paulo, no bairro de Alphaville, tá? Ah, com certeza. Bom, agora... Diga, diga. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu gostaria, sim. Como é o seu nome, por gentileza? Eduardo. Eduardo. Esse lançamento vai ser agora no sábado, né? Isso. Quando vocês fazerem esse lançamento, a gente já vai poder já se cadastrar, verificar, a gente vai... Aliás, você tem alguma informação que já pode estar passando para a gente? Já pode se cadastrar. Quem te convidou para a reunião? Me fala. Foi a Jamile. Ótimo. Você, junto com a Jamile, ela já pode fazer o teu pré-cadastro, e a partir de sábado, à noitinha, a gente já pode começar a fazer os... os nossos pedidos. Tanto os kits de entrada, como o pedido dos produtos, tá? O que eu vim fazer aqui, vim pôr um açúcar na boca. Esses produtos, eles vão sair daqui do próprio Brasil, ou vêm de fora? É Brasil, é Brasil. É tudo brasileiro. É uma fábrica aqui no interior de Votorantim, e os óleos estão aqui no bairro do Limão, na cidade de São Paulo, tá? Os ingredientes, é que a maioria, tudo... Esses óleos... Cortado, tá? Diga. Ah, tá. Tá, ok. Tá bom? Eu gostei muito desse resveratrol, era um dos produtos que eu também usava bastante. Né? Eu conheço pelo vinho, né? Eu sou português, né? Tenho vinho no vinho tinto. É. Já me levantou... Agora, me tira só uma dúvida. Diga. Me tira só uma dúvida. Algum óleo desse, ele serve para a massagem? Sim. Para restaurar os vasos, o sistema linfático, para estar dando um auxílio no sistema linfático? A neta avanando ali a cabeça, e ela vai me ajudar se eu tiver errado, né? É o óleo número seis, não é isso? Não. Deixa eu ver se a neta vai... Número dois, não? Eu acho que eu falo alguma coisa de musculação. É o número dois, tu? É o número dois. É o número dois, sim. É o número dois, sim. É o número dois, sim. Para você fazer a massagem, tá? É o número dois. Isso. Tá, tá. Então, ele vai auxiliar no sistema linfático da... Tá ok, então. Compreendido. Obrigado, tá? Nada. Relaxante, quando também na adrenagem linfática. Ótimo. Tá ok. Jamil levantou a mão. Pode abrir o seu microfone, Jamil. Tá aberto já. Boa noite, gente. Boa noite. Infelizmente, estou com um probleminha aqui na câmera do notebook, não estou conseguindo aparecer, mas o importante é o que eu vou falar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer muito a você, Eduardo. Estou me sentindo realmente muito honrada de estar aqui com parte da Revive. Você me convidou, eu venho estudando sobre a empresa, sobre o Renato. E o que eu quero deixar aqui registrado é que realmente nós estamos entrando em uma empresa altamente comprometida, não só com a qualidade dos produtos, que isso é essencial. E a certeza é que todos nós aqui vamos testificar isso, porque vamos ser produtos do produto, isso é muito importante. Mas por toda a estrutura que está vindo por trás disso aí, eu acredito que nós precisamos ser educados sobre tudo isso que está acontecendo. E hoje é um start, mas muitas coisas vêm por aí. E eu estou me sentindo realmente que nós estamos no melhor momento, porque todos da humanidade estão passando por muitas dores. E eu acredito que esses produtos, junto com toda essa mudança de mentalidade que a Revive vai trazer para todos que estiverem dispostos a pagar o preço, porque nada é fácil, é simples, mas não é fácil. Mas eu estou realmente encantadíssima. Eu, junto com a Márcia, a gente já veio da Juness, a gente já experimentou esse tipo de tecnologia. E tem muita coisa nova e ainda mais tecnológica na Revive. Então, assim, eu estou igual a amiga que falou, a Raquel, ansiosíssima para poder já ter acesso a esses produtos e a gente realmente adotar esse estilo de vida, porque eu acredito que a saúde é um estilo de vida, e a gente poder propagar isso para outras pessoas. Oferecer às pessoas a oportunidade de transformar uma vida e a gente ajudar também pessoas que estão precisando de desenvolver essa alta performance na sua vida financeira. Então, eu estou, assim, ansiosíssima, ansiosíssima para experimentar os produtos. Queria muito estar em São Paulo, mas não vou poder estar. Queria estar presente nesse início todo, mas estarei com a minha mente, o meu coração, e pronta para fazer o que tiver que ser feito aqui na Bahia. Para a gente representar muito bem a Bahia. Até me arrepiei agora. Gratidão, gratidão. É isso mesmo. O Renato sempre nos fala isso, a gente distrair o melhor de cada um de nós. A gente hoje, a gente sabe que ninguém é perfeito, mas a gente sempre pode melhorar. E é nesse aspecto que a gente vai tentar tirar, termos o novo, termos, revivermos. Por isso que vem esse nome de revivimi. O mi é eu em latim. Então, é eu que vou me renascer, vou me reviver. Ah, eu já estou bem. A gente pode sempre melhorar. A gente pode sempre aprender mais qualquer coisa, a gente pode sempre extrair qualquer coisa a mais da nossa mente, do nosso corpo, e em prol dos outros também. Gratidão, Jamil, por estar connosco. Gratidão a todos vocês. Pode falar, Jamil. É só abrir o... Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, Eduardo. Eu sei que a gente tem que encerrar. Mas, assim, o que eu estou muito encantada é que a gente pode abranger vários nichos aí, né? A gente vem com o óleo ozonizado em sinergia com esses óleos essenciais, então, para terapeutas. Hoje, a terapia está muito em alta, então, a gente tem que ampliar muito a nossa visão, entender que a gente não está limitado a uma vinda direta, TEDx, TEDx, com o indivíduo. Mas, a gente pode alcançar voos ainda maiores de pessoas com autoridade dentro do mercado para representar a marca. Então, assim, minha mente já está fervilhando. Eu penso em nutricionista, em personal training, dono de academia, e a gente realmente duplicar e multiplicar o que está vindo por aí. Então, estou... Hoje, eu sou terapeuta capilar, trabalho com muitos cabeleireiros, então, assim, já tem uma gama de cabeleireiros que eu estou falando sem parar desses protocolos, imputindo também neles a necessidade de que o cuidado e a beleza do cabelo não é só de fora para dentro, mas é de dentro para fora, então, esse colágeno vem com tudo. Então, a gente tem muita coisa para a gente galgar e desenvolver. A gente já tem depoimentos de cabelo também, de pessoas que tinham já aqui a abertura, e usando o óleo ozonizado, pronto, dando força ao bulbo capilar. Então, é assim, ozônio é vida. Se você fala com pessoas que trabalham com terapias e coisas, e, ah, ou falar do ozônio, já falam, o ozônio é vida, trata mais de 250 enfermidades. Então, já dizia o doutor, o doutor Laíri vai dizer assim, eu até peço para os meus médicos não estudarem o ozônio, porque se eu estudo, eles não trabalham mais, porque o ozônio resolve tudo. Então, eu acho isso muito engraçado, né? É verdade, e é uma tendência, né? É algo que está muito em alta. Então, fisioterapeutas usando ozônio para fazer tratamento, assim, é uma área muito abrangente mesmo, e a gente tem que aproveitar, porque a gente realmente está no melhor momento. É agarrar a oportunidade e só fazer. Que bom, que bom. Agora, eu vou mostrar aqui uma coisa bem rapidinha, tá? só para poder, a gente também não se alongar muito. Como é que a gente... Deixa eu fechar aqui as coisas, senão eu não consigo ver. Como é que a gente ganha com a Reviveme? Então, a gente ganha com o consumo, a gente fazendo parte da Reviveme, a gente adquire os produtos já com um desconto, a gente revende os produtos, podemos revender pessoalmente, a gente tendo os produtos entregando pessoalmente, a gente pode vender através da nossa loja virtual, tá? Onde a gente tem um ganho de 40% de lucro, e se a gente decidir criar uma rede de amigos, de parceiros e por aí fora, a gente vai ter, vamos por entre aspas, um cashback, uma percentagem sobre o que é movimentado aí por essa equipe. Então, estamos a falar na venda direta, eu tenho até 100% de lucro, tem produtos que me vão dar 100% de lucro, tem outros que me vão dar 60%, tem outros que vão me dar 70%, tem outros que vão me dar 50%, vai depender também. Loja de afiliados seria a nossa loja virtual, então, vamos supor, a Jamila é a minha cliente lá na BI, ela entrou lá na minha loja virtual, indicada por mim, ela gastou lá mil reais, eu vou ganhar 400 reais, porque é 40% sobre o valor que é movimentado na loja, não é? Então, e como a Revive.me cobra e entrega em qualquer lugar do Brasil, tá? A gente está assegurado por essa questão, tá? Se eu quero indicar pessoas, já vamos aqui entrar em questões de contas, se eu quero indicar pessoas, sempre que eu indico uma pessoa no kit de 300 reais, eu vou ter um ganho de indicação de 100 reais, e ele paga só até ao terceiro nível, então, a pessoa que me indicou ganha 10, e a outra acima também ganha 10, mas a pessoa que indica é quem ganha mais, tá? E eu quero que vocês fixem este valor, é uma nota azul, tá? É uma nota azul, e por cada pessoa que a gente indica, a gente ganha 100 reais, tá? Se a gente decidir entrar na questão de desenvolver equipe, e tudo isso, a gente vai ganhar entre 10 a 30%. Como assim? Se eu indico uma pessoa e ela faz recompra, eu ganho 10% sobre os pontos punificados dela, e se ela também indica a outras pessoas, a gente pode ir buscar até à décima linha, num total de 30%. Portanto, a gente, estamos aqui, é uma rede conectada, as pessoas vão se conectando, vão consumindo, e a gente vai ganhando, todos nós, claro, à medida que a gente vai construindo, a gente vai ganhando até um total de 30%, ok? Para que possam também saber, a gente tem um plano de crescimento na empresa, que a partir do momento que a gente chega na posição de plátino, a gente começa a entrar no programa de participação de resultados. O que é que é isso? Todo o faturamento da empresa, a empresa separa 20% desses pontos globais e divide esse valor aqui nestes 100%, tá? Temos aqui uma série de percentagens, então, o plátino 25, ah, deu 5 plátinos, 25% daquele valor é dividido pelos 5, aqui deu 2, divide esse valor por 2 e por aí vai. É assim, é muito bom, é muito bom chegar aqui, tá? E lá mais para cima, também temos mais percentagens, mas que a gente vai, vai construir, para realmente chegar a essas lideranças. Então, e como é que a gente chega lá? Temos aqui o nosso plano de avanços, a gente, todo mundo começa como consultor, exatamente igual, tá? E a gente vai chegar a Star, que eu até já montei aqui o clube das estrelas, que Star é estrela, depois vamos para Elite, para Gold e para Platinum e por aí fora, e por aí vamos por aí assim, tá bom? Temos um programa de viagens e recompensas, quem chega a Platinum ganha-se lindo relógio da Bulova, tá? Versão masculina, versão feminina. Chegando a Diamante, uma bela viagem de cruzeiro, que só tem uma coisa ruim, para quem não sabe, cruzeiro tem uma coisa ruim, que é o dia depois. Do dia depois você tem que fazer café da manhã, o dia depois você tem que fazer a tua cama, essa é que é a parte ruim. Blue Diamond, uma viagem para o Caribe, olha que praia lindíssima. Red Diamond, uma viagem para a Disney, ver as princesas, ver os príncipes, ver o rato Mickey, aqui não fala rato Mickey, fala Mickey Mouse. Black Diamond, um tour pela Europa, aqui estamos na, vendo a Torre Eiffel, mas tem a Alemanha, tem Londres, tem Suíça, tem Frankfurt, nossa, tem tanto lugar bonito para a gente ir. Não sei se vocês sabem, os lugares bonitos no mundo, eles existem, para que nós possamos os visitar, tá? fixem isso na vossa cabeça. Os lugares bonitos existem, para nós irmos visitar. Chegando a Imperial e a Milionaire, tem a parte dos carros, ah, mas é aquela pessoa que não quer desenvolver redes, eu só gosto de vendas, eu não, pronto, eu compro muito, vendo muito, compro muito, vendo muito, a gente tem o programa Score Premium, acumulou, ganhou, então à medida que as pessoas vão acumulando os seus pontos pessoais, e vão trocando por um mixer, um liquidificador, um tablet, uma TV, inclusive o Cruzeiro pela Costa Brasileira, que já falei, tem uma coisa ruim, acho que vocês vão guardar isso, poxa, o Eduardo falou que o Cruzeiro tem coisa ruim, mas é só um dia depois, tá? A Revime está preparando uma série de treinamentos, para a gente ir do zero a milhares de reais todos os meses, temos conteúdos avançados, sobre benefícios de produtos, lançar estratégia de vendas, ter mentalidade de empreendedor, aprender a vender pelas redes sociais, e, the last but not the least, o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Quem está entrando, vai escolher o seu kit inicial, tem o Pac Star de R$ 297,90, em produtos à livre escolha, ou o Pac Advanced de R$ 997,90. Qual é a diferença do, não tem diferença, no momento, tá? Acho que, por lá para a frente, querem fazer alguma coisa, mas, hoje, na minha opinião pessoal, é muito mais fácil, as pessoas, adquirirem 300 reais em produtos, do que mil reais, né? Portanto, a vida não está muito fácil. e é com isso que começamos uma nova vida, com mais saúde, beleza e alta performance. Ok? A Jamila levantou a mão, de novo, pode falar. Mais alguém quiser participar, pode participar, é só levantar a mão, abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema, sentar, estamos aqui entre amigos. E eu queria só, para terminar, para aqui, deixa eu salvar, aqui é uma coisa bem mais específica, bem mais, como é que eu vou dizer, o meu estilo, vamos dizer, a minha, a minha marca pessoal, a minha estratégia, a minha vontade, o meu querer, e o meu querer, eu sempre falo assim, querer, é muito diferente, de querer. entendem? Samanta, entendeu? Não é? Porque às vezes, eu vou contar aqui, uma brincadeira, tá? Lá em Portugal, quando a gente fala assim, que a pessoa é, é diferente, ou de frente? Vocês conseguem ver, a diferença? Se eu digo, que a pessoa está, de frente, ou se a pessoa, é, diferente? diferente? Eu, como falo muito rápido, não existe distinção, nas palavras, porque é diferente, ou de frente? Mas é isso, que eu vos quero dizer, esta, esta minha visão, aqui, sobre, o que eu vou mostrar, ainda não, e não está terminada, aqui, a apresentação, tá? está bem, mas como estamos aqui, entre amigos, está tudo bem, vamos por o, opa, volta, então, o que é que eu, quero mostrar aqui, rapidamente? O que é que eu mostrei ali? Não era, o primeiro objetivo, não era chegarmos, ao primeiro pin, ali, não tem diferença nenhuma, de eu ser, de eu ter, uma qualificação ou não, eu vou receber, aqueles valores lá, tanto de indicação, como de recompra, tá? Isso aí, não tem problema, mas eu quero ir lá, buscar o relógio, eu quero que vocês ganhem, o relógio, eu quero que vocês ganhem, o cruzeiro, eu quero que vocês ganhem, dinheiro, porque na realidade, vamos ser bem sinceros, aqui, como é que eu vou explicar isto? Quem ganha mil reais, se eu destruir cem reais, faz falta, faz diferença, diferença, vou falar agora devagar, mas se eu ganhar dez mil, e se por acaso eu perder mil, já não faz tanta diferença, tá? Ninguém gosta de perder mil reais, está certo, mas, porquê que já não faz tanta diferença? Porque o básico está assegurado, as contas estão pagas, está sobrando, para trazer uns extras a mais no mercado, se calhar posso comprar um sapato que eu tanto gostaria, ou uma bolsa para a esposa, ou uma camisa, se for homem é uma gravata, ou um boné, um chapéu, ou se calhar consigo pôr mais gasolina no carro, dá para entender aqui, dentro da minha cabeça, isso faz sentido, tá? Espero que dentro da vossa também faça. Mas é, quem vive dentro da nossa cabeça é só nós mesmos, né? E cada um, cada um tem, às vezes eu me pergunto, vocês estão vendo aí a tela, não estão? Estão vendo a tela? Sim. Que cor é essa? Para mim é um rosa, para outra pessoa pode ser um vermelho, para outra pessoa, se calhar já é um turquesa. Estão a entender? Às vezes é isso, né? O cheiro de chocolate, para mim pode ser um, para você pode ser outro, né? Mas por isso, a gente tem essas diferenças. O que é que eu quero dizer com isto? Olha aqui a minha mão, tenho cinco dedos, né? Todos eles são dedos, mas todos eles são diferentes, né? Então a gente tem que se adaptar a todos os tipos de pessoas e por isso que estamos aqui para ajudar todas as pessoas, independente. Ok? Eu fiz mais ou menos aqui um apanhado, não vou falar sobre tudo isto, mas basicamente o nosso negócio se baseia sobre isto, sobre adesão, que é nós efetivarmos aqui no negócio, nós consumirmos os produtos, nós revendermos e indicarmos, nós fazemos parte dos treinamentos, tá? Isto aqui, podem considerar que seja um mini treinamento, né? Mas é mais uma amostra, mas a gente aprende, se vocês duplicarem aqui o que eu estou fazendo aqui, a gente vai chegar bem longe, né? E o processo de duplicação, que nos leva à adesão de novo, não é? Então sobre a adesão, a gente já viu, aqui sobre a escolha do kit, tá? Sobre a indicação, o que é que eu vos quero explicar? Sempre que eu indico uma pessoa, tá? Que eu quero ajudar essa pessoa, ela adquire o kit de 300 reais e eu ganho 100 reais. Vou falar sempre eu, tá? Mas é que se vejam como sendo cada um de vocês, tá? Não é eu, o Eduardo, é eu, pessoa, eu, cada um de nós. e mais 10 para o segundo nível, mais 10 para o terceiro nível, tá? Aqui, repetindo a informação que a gente viu lá na outra tela, ok? Qual é o nosso objetivo? Não é chegar a CETAR? Para chegar a CETAR, a gente precisa de 2 mil pontos, ok? Cada kit que eu, cada pessoa que eu coloco, eu ganho 300 pontos de qualificação. se eu preciso de 2 mil, então, eu teria que colocar, teria não, eu vou colocar 7 pessoas para ir buscar 300 pontos de cada uma, ok? Mas reparem aqui uma coisa, eu investi 300 reais, eu vou convidar, vou ler aqui os nomes das meninas que estão aqui na sala, eu vou colocar a Samanta, eu ganhei 100 reais, eu vou colocar a Raquel, eu ganhei 100 reais, eu vou colocar a NET, eu ganhei 100 reais. Sempre que as pessoas se cadastram, adquirem o kit e pagam, automaticamente esses 100 reais são creditados, e estamos a falar na hora, automaticamente esses 100 reais são creditados no meu escritório virtual, ok? Estão a entender? Eu cadastro a segunda, mais 100, cadastro a terceira, mais 100, já se tem 300 reais, ali como crédito. Eu vou cadastrar a quarta pessoa, essa quarta pessoa não paga para a companhia, faz o Pix para mim, ou para a Samanta, ou para a NET, para cada um de nós, e eu com o meu saldo que está no escritório virtual, eu já ativo o kit dessa pessoa. O que é que vai fazer? O meu investimento de 300 reais está pago e que tem os produtos. Boa, Samanta, gostou? E me disse assim uma pessoa que estava assistindo, espera aí, Eduardo, mas quando você paga o kit da quarta pessoa já volta mais 100, não é? Então, e depois vou pôr a quinta, volta mais 100, vou pôr a sexta, volta mais 100, a sétima, eu vou lá, pago e volta. Estão entendendo? Eu tenho ali um retorno de 700 reais, tá? Ainda não é o salário mínimo, mas a gente chega lá. eu com esse retorno eu vou ficar por aqui, aí eu já chego no nosso clube do Star, que são 2 mil pontos. E se eu ensinar isto a todas as pessoas que a gente sabe que 300 reais é dinheiro, tá? Portanto, já dizia a minha avó, minha avó dizia o dinheiro não nasce em árvores, não nasce, mas vem da árvore, que é diferente, não é? Ela dizia assim, julgas que têm árvores as patacas, né? Pataca era uma moeda na Macau, China, coisa dos antigos, não é? Então, se a gente ensinar todas as pessoas a recuperarem o seu dinheiro, a nossa rede vai ter um crescimento exponencial. Então, a gente, aqui hoje, estamos aqui 17 pessoas, ok? Se eu solicitar a cada uma das pessoas, olha, eu só quero que você traga uma pessoa por semana e que faça um cliente final por cada final de semana. A pessoa vai chegar ao final do mês com o investimento dela pago, tá? Ainda com algum crédito lá no escritório virtual e com pelo menos, pronto, já fica com quatro pessoas na rede, com quatro clientes de finais e vai exatamente ajudar essas pessoas a fazer o mesmo. Qual é o nosso crescimento que nós vamos ter nisso? Não é? Se a gente pedir só uma pessoa por semana, é muito uma por semana? Se for uma por dia, a gente diz, é lá, espera aí, já é mais puxado, mas a gente pode falar com uma todos os dias, não é? E a partir do momento, e isto é, vai ser coisa de uma semana, duas semanas, tá? Os produtos já vão estar connosco, a gente já vai estar experimentando os produtos que eu tenho a certeza que eles são de qualidade elevadíssima, com resultados comprovados, então aí começam a chegar os depoimentos, aí a velocidade, a bola começa a, começa a ganhar velocidade, né? Começa a ganhar velocidade, começa a ganhar velocidade e todo mundo a falar a mesma coisa e vai ter muito barulho na internet, vão, ah, estás na Reviveme, eu quero, porque eu ouvi falar, eu ouvi fulano tal, por isso que é importante a gente ativar a geolocalização dentro do nosso escritório virtual, porque as pessoas vão nos procurar, digita aqui o seu CEP, e se eu não puser a minha fotinho, tem que passar perfume antes de pôr a foto, tá? Passa perfume, põe a fotinha lá no escritório virtual, ah, olha, gostei do rosto desta menina, gostei do rosto deste menino, as pessoas, pronto, a primeira impressão é que fica, né? Eu digito o CEP, vai aparecer uma série de pessoas lá para a pessoa escolher, estão a entender? A gente vai ter muito barulho na internet, por isso que a gente tem que estar apto, por isso que eu queria mostrar aqui um pouquinho sobre os produtos, né? Mostrar mais ou menos como que funcionam nas coisas, tá? Que é para a gente estar preparado. Imagina, ah não, vou esperar lançar, vou esperar só, deixa ver, tá? Como é que dizia o outro? Quem chega primeiro, bebe água limpa, não é? E é isso. Então, se a gente colocar as sete pessoas, a gente vai buscar 1.800 pontos, se eu também estiver entrando nesse mês, são os meus 300, né? Mas, de qualquer um jeito ou de outro, são os 2.100 pontos. Isto, para a gente chegar aqui. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, eu quero chegar aqui, vai ser de qualquer jeito? Não, tem método, tem crescimento, eu preciso, eu cheguei aqui, eu quero chegar aqui, eu tenho que ajudar outras pessoas a formar, a ter o meu clube dos tais, entende? É, basicamente é isso. Eu só vou chegar ali, ajudando os outros a chegar ali, ok? E atenção, vou já dar aqui uma dica. Aqui com duas linhas eu qualifico, aqui com três eu qualifico, ora, 30, ok? E aqui já é quatro linhas, e aqui já é cinco linhas. Então, quando eu falo isto, quatro linhas, a gente tem que ajudar diversas pessoas. Vamos supor, este aqui, ainda não, o pensamento aqui desta apresentação ainda não está organizado, mas a minha cabeça que às vezes baralha, mas se eu puser dez, dez, dez pessoas no, no negócio, eu vou ter um retorno de mil reais, não é? Quanto, quantas pessoas que a gente conhece não ganham isso e trabalham muito mais, muito mais. A gente sabe disso. Não é? O nosso objetivo, obviamente, depois de estar, é chegar à elite. O que é que eu tenho que fazer para chegar à elite? Ajudar as outras pessoas também a chegar a estar e elas também a chegar à elite. Então, deixa eu ver o que é que eu escrevi aqui. Se eu, estamos a falar numa versão fácil, né? Eu no mês coloco 15 e eu chego à elite, tá? Gero cinco mil pontos, tá bom? E isto vai ser uma das bases para a gente chegar à diamante, tá? Pode ser confuso, mas é assim, eu vou construir o meu exército, não é? E vou desafiar as pessoas. As pessoas que estão comigo como se está, quem são aquelas que vão chegar à elite? E se eu tiver 12 pessoas desafiadas para chegar à elite, que é 5 mil pontos, onde é que eu vou, quer falar sobre treinamento, onde é que eu vou chegar ao objetivo de diamante? Ah, que pin bonito, lindo demais esse pin. Ainda mais que é uma águia, que é um animal que eu gosto muito. Para que vocês entendam a dinâmica, eu com 12 elites de 5 mil pontos cada, eu me torno um diamante. Então, entender que a gente com 12, a gente tem uma base suficiente, confortável, para que a gente chegue a mais altos pins, entendeu, Neto? Entendeu, Samanta? Vocês são experts, vocês sabem muito, vocês estão bem melhores do que eu aqui, podem ter certeza disso. Mas é, a gente prepara a base, para que, é igual quando a gente faz massa de pão, a gente faz uma massa de pão, a gente não divide, depois para fazer os penzinhos, os penzinhos, depois a gente não amacia, que é para a massa crescer, é isso que a gente faz aqui, vamos pôr a teoria do pão, não é? E agora, repara, eu com 12 pessoas, cada uma delas com um elite de 5 mil pontos, cada um, nós nos tornamos um diamante, e a partir daqui a gente se torna uma referência, tá? E depois, qual é o nosso próximo objetivo? Ajudar cada um deles a virar um diamante também, como? Usando a mesma técnica, o processo de duplicação, não tem mais que isso, tá? Não temos que inventar a pólvora, não temos que inventar a roda, não temos que inventar nada, é só seguir o que grandes autores já escreveram, temos o caso do Eric Ward, do GoPro, temos Jim Rohn, tantos autores que nos ajudam a desenvolver aqui este treinamento, e é isso, e é uma roda, não é? A gente duplica, a gente tem novas adesões que as pessoas consomem, que revendem e indicam, todo mundo aprende, duplicamos, voltamos até, repara que é uma rodinha, não é? e isto lançado, lançado com força, a roda nunca mais para. Eu tenho aqui um videozinho do, eu nem sabia que este vídeo estava aqui, mas vamos ouvir. Deixa eu ver, toca. vou tirar, vou colocar de novo. Agora vai. Estamos quase terminando, tá? Eu quero dizer para você como que você ganha dinheiro com este projeto, porque, além dos produtos e tudo que a gente é apaixonado, a gente está falando de empreendedorismo, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de evolução, de prosperidade, de construção, que está embarcado no projeto Reviveme. Eu quero dizer para você que nós vamos te oferecer constantemente muito conteúdo para que você continue crescendo, evoluindo e se tornando um empreendedor, uma empreendedora mais forte, mais competente e que alcance todos os patamares que você um dia sonhou. Nesse projeto é super simples, basta você entender a nossa cultura, basta você entender, participar de todo o nosso conteúdo, das nossas reuniões, nas nossas reuniões online e presenciais e você conseguir levar isso para outras pessoas indicando elas e quando você indica novas pessoas para que estejam conosco nessa jornada, você começa a ganhar dinheiro com isso também. Isso é magnífico e você ganha dinheiro de várias formas, premiações, recompensas, onde a empresa vai retribuir o seu trabalho e te apoiar para que você cresça e continue crescendo constantemente. nada melhor do que o Renato para fechar aqui em chave de ouro, né? Quem não viu o vídeo do início? Todo mundo viu? Estamos ouvindo? Alô? Alô? Sim, estou ouvindo. Bom, ficou uma dúvida, assim, pronto. Entenderam o que é que a gente quer realmente levar a Bom Porto? Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023, então, eu vou dar carga máxima, estou a falar por mim, tá? É por mim. Vou dar carga máxima durante um ano, tá? Para que a gente atinja os meus objetivos, tá? Ah, como é que eu faço isso? Tal, tal, tal. A gente tem um sistema todo, mas nada mais do que a gente ter um quadro de sonhos onde a gente alimenta a nossa nossa alma, a nossa mente, nos dá força e, principalmente, tempra. Bom, obviamente, temos dias bons, temos dias menos bons, mas que a gente consiga sempre aprender com nós mesmo, que a gente consiga identificar, nossa, hoje estou chato, hein? É melhor não falar com ninguém, porque hoje estou chato. E tem, assim, esses dias também, tá? Mas, primeiro de tudo, agradecer a vocês todos aqui a presença. Podem me chamar sempre que precisarem, tá? Carmen, que está lá de longe, não é? Está lá no extremo sul do país. A Jamil, que está lá no norte. A Samanta, não sei de onde é, ela pode falar de onde é. a Neta é aqui, minha vizinha, a Raquel aqui do interior, a Liliana aqui, também da Grande São Paulo, e estamos juntos, todos em em um propósito, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Neta, por favor. Quero agradecer, foi um treinamento maravilhoso. Obrigado. Amei, nossa, eu estou muito ansiosa de chegar sábado logo. O meu preferido, você perguntou, é o Joy, claro, você já sabe porquê. Eu sei que vou amar todos, mas o Joy estou esperando há muito tempo, né? Com certeza. Porque tem muitas articulações e os dois, né? Porque também, todos os dois colágenos, eu sou fanática por colágeno, né? Tanto o rejuvenescimento, quanto a parte das articulações, que eu preciso muito. Mas eu tenho certeza que todos vamos arrebentar, todos, porque são produtos selecionados, muito bem-vindo. estado, bem preparado, bem-vindo. E... Pode falar, doutor. Deixar uma dica. O evento de sábado não vai ser transmitido, tá? Aquela questão de ser transmitido ao lado não vai, mas vai ser feita uma retrospectiva, tanto um apanhado geral de todo o evento, porque se calhar nem todo mundo vai conseguir assistir, né? também por isso. E às vezes, imagina, o lugar tem dois andares. Como é que vai transmitir embaixo, nos comes e bebes, como é que vai transmitir em cima, no tripalã, não dá, né? Então, a gente vai fazer uma retrospectiva muito boa e isso sim, pois vai percorrer Brasil afora, não é? E vamos ter algumas novidades lá, quem vai estar presente vai saber na hora, mas assim que sair o vídeo da retrospectiva, todo mundo também vai ficar sabendo, tá bom? Temos muita, tem muita coisa ainda na gaveta para ser desenvolvida, portanto, é, eu sei, o Renato é uma pessoa com muitas ideias, ele trabalhou muitos anos com isso nos Estados Unidos e os Estados Unidos é o país da suplementação, não é? Todas as grandes fórmulas ou as inovações saem lá, não é? Obviamente, porque é um mercado muito grande, mas o Brasil também, só o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, estamos a falar, Europa com 700 milhões, Estados Unidos 350 milhões, Brasil 210 milhões, sem falar, obviamente, países asiáticos também com bastante gente, não é? Mas, que a gente vai ter muito sucesso, isso é um ardor, uma coisa que é forte, que vem dentro de mim a dizer assim, meu Deus, coisa boa, coisa boa para todos nós. e é isso. Pronto, não vou alargar mais. Gente, boa noite, abraços para todos e vamos nos vendo. Sucesso! Boa noite, Du, obrigada, boa noite pessoal, muito obrigada, você arrasou, tá? Parabéns. Boa noite, tchau. 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 Tchau.